15 anos de Rede Globo, a RBS segue muito o modelo Globo para tudo. Faz parte do grupo, de certa forma. É afiliada. É afiliada e tal. E o jornalismo geral, o jornalismo esportivo na Globo, ele tem um padrão de envelopar a notícia de vender para a gente, que foi o padrão vitorioso no mercado do jornalismo brasileiro. A gente não tem um viés diferente, uma forma diferente de envelopar a notícia, porque a Globo, pela qualidade, pelo famoso padrão Globo de qualidade, ela colocou isso para a gente, se comprou, e hoje é difícil achar uma outra empresa que consiga fazer frente a frente para a Globo, nesse nível e tal. Então, eu queria saber, porque você ficou 25 anos nesse modelo, o quanto que isso absorveu para você, para o seu trabalho, e como é que você enxerga isso agora, já de fora, depois de tantos anos, você consegue ver essa... Bom, o jornalismo realmente tem um padrão nacional, que é o padrão Globo, e é muito difícil não buscar esse padrão para trabalhar com o jornalismo, no jornalismo esportivo, no jornalismo geral também. Eu acho que a Globo foi e é a grande referência de conteúdo para a TV aberta. Mas, quando a gente fala das novas mídias, a gente tem, na minha visão, um conteúdo completamente diferente, porque ele é nichado. E, de acordo com o nicho que se trabalha, se muda a linguagem e o padrão visual, inclusive. Eu acho que a Globo errou lá atrás, e quem sou eu? Eu só estou botando ideias aqui para reflexão. Quando lá, há um tempo atrás, há 10 anos, quando a TV aberta ainda tinha a hegemonia, no imaginário coletivo como formadora de opinião, de entender que ela tinha a possibilidade de entrar nesse novo mercado como protagonista, mas não levando o conteúdo que ela tinha da TV aberta para as novas redes, mas adaptar aquele conteúdo que era excelência em qualidade, na captação e na entrega do conteúdo, mas com linguagens diferentes de acordo com a plataforma e com o público. A Globo fez um caminho diferente. Eu cheguei a ter algumas discussões internas lá na Globo, colocando o meu ponto de vista, de dizer o seguinte, não adianta trazer o Gufo para cá, que é um líder no segmento de streaming, que é um líder no YouTube, que é um cara que as pessoas consomem o conteúdo na palma da mão, porque a audiência dele não vai migrar para a TV aberta. Não vai. E a Globo insistiu nisso muitas vezes, com vários personagens, pagando para tentar trazer aquela pessoa como referência para absorver um novo público, o público jovem. Mas o público jovem não vai migrar para a TV aberta. Ele pode consumir um ou outro produto que vai estar lá, mas ele não vai migrar. E aí E aí E aí Obrigado.